Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje eu vim abrir a minha carteira de fundos imobiliários, inclusive a rentabilidade que eu tenho por mês, investindo nessa carteira que eu vou falar com vocês aqui de fundos imobiliários que eu tenho. Mas antes, comenta aqui embaixo comigo se você gosta desse tipo de vídeo? Você gosta desse tipo de conteúdo? Dá o seu like se fizer sentido pra você, tá certo, meu amor? Já vem aqui, caiu de balão? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra novas notificações. Tem muita gente que vem aqui, assiste o vídeo, mas não se inscreve. Caiu aqui, meu amor, veja o canal, veja o que tem de vídeos e já se inscreve pra ter muitos novos vídeos. Mas aí você vai me perguntar o seguinte, Carol, como é que eu diversifico uma boa carteira de investimento, de fundos imobiliários? Carol, como é que eu faço, eu tenho que ter 5, 7, quantos fundos eu tenho que ter? E a primeira resposta que eu vou te dar é o seguinte, meu amor. Você não precisa ter um baita de dinheiro e começar com vários fundos imobiliários. Tá certo? Porque o meu risco, eu, Carol, já tô há um tempo, né? Já tenho um bom tempo de investimentos em fundos imobiliários e já consigo diversificar olhando, entendendo o que tá acontecendo em cada um deles. O importante é que você tenha diversificação de fundos, a gente vai falar sobre isso, que você acompanhe e estude o que tá acontecendo nesses fundos. E não precisa pulverizar a sua carteira, ou seja, ter vários ativos que de repente você não consegue acompanhar. Tá certo? O importante é que você diversifique. Não coloque tudo em um fundo só. E como eu, Carol, vejo isso numa situação positiva que você deve fazer? Número 1, diversifique um fundo do tipo tijolo em galpões, um fundo do tipo tijolo lajes, um fundo do tipo tijolo shopping, então divida por setor. Shopping, galpão, laje, papel. E se você quiser também, ainda dá pra pôr ali um FOF, que é fundos de fundos. E aí você vai me perguntar assim, Carol, mas como é que eu faço pra diversificar, aumentar minha posição em determinados fundos, ou colocar um novo fundo na carteira? O que que você vai fazer, meu amor? Você vai ganhando mais, a constância em você reinvestir aqueles aluguéis que você recebe de R, você vai recebendo e reajustando aquele valor. É muito importante eu te falar isso, por quê? Não é só um investimento inicial. Ah, Carol, vou colocar aqui 500 reais num fundo e deixar lá. Não, constantemente por mês você vai colocando mais ali naquele fundo, ou você vai recebendo e vai colocando um dinheiro a mais, você vai lá diversificando um próximo fundo. Então, por exemplo, olha, Carol, eu tenho aqui 5 mil reais em dois fundos imobiliários. Daqui a pouco, quando virar 10, os juros compostos vão te ajudar, e você aos poucos, aos meses vai aumentando, quando você tiver 10 mil, de repente você pode colocar mais dois fundos. 5 mil em dois fundos e 5 mil em outros dois fundos. Ou então, até se você quiser aumentar a posição. Carol, eu tenho 5 mil em dois fundos, mas um deles eu gostaria de ter uma posição maior, né, seria 2,5, 2,5 para dar 5 mil. Poxa, em um eu queria ter 4 mil. Você, de repente, coloca mais ali naquele fundo. Tá certo? Então, uma dica importante. 3, bons fundos, que você entenda, conheça, diversifique e reinvista. Tá certo? Os juros compostos vão contar muito a seu favor. Então, constância ali nos seus investimentos. Tá certo? Agora, eu vou abrir minha carteira com você e vou falar o quanto que eu ganho de dividendos. Certo? De dividendos anuais aí, para você saber. Não é recomendação de compra. Fica aí. A gente vai abrir juntos para você entender e ver a conta. Mas antes, meu amor, eu quero comentar com você da nossa comunidade. A comunidade, eu vivo de dividendos. Não é minha. Não é só do Renan. Renan já tá lá. Mas é nossa. É minha e sua para você aprender a investir. Para você saber mais como escolher bons fundos imobiliários. Para você ver minhas compras e vendas em tempo real. Para você ter acesso a mim com mentorias exclusivas, duas por mês. Comigo, com André Dias, com convidados. Para você tirar suas dúvidas, aprender. Carol, mas é tipo curso. Não, meu amor. A aula gratuita. Tenho lá a vontade para você estudar. Mas eu quero que você venha para a prática. Não adianta só ficar na teoria. Tem que praticar. Tá certo? Então, na comunidade, você vai ter ali acesso comigo, acesso com André. Com os colegas que já estão, inclusive, recebendo dividendos. E compartilham com a gente. A plataforma ali é tranquila. Para você ver o que você vai ter acesso. E eu vou deixar aqui para você um link da comunidade Eu Vivo de Dividendos. Vem comigo. Pega na minha mão, na do André. Está aqui. Acesse o link. O QR Code também está aqui. E você vai ganhar bônus. Tá certo? Você vai ganhar uma planilha de organização financeira gratuita. Para se organizar. De rebalanceamento de carteira. Uma outra planilha. Uma carteira recomendada. Só para vocês. Exclusiva da comunidade de FIIs e ações. Quais comprarem. Quais ficarem de olho. Quais venderem. Relatórios. Notícias do dia. E um ano de acesso ao aplicativo Aquelook. É um baita aplicativo para te ajudar. A emitir da arte. A declarar imposto de renda. Tá certo? E garantia de sete dias. Cara, eu entrei na comunidade. De repente, poxa, não gostei. A gente te devolve o seu dinheiro em sete dias. Caso você não queira continuar. Tá certo? Tá aqui na descrição. Agora sim, vamos abrir a minha carteira e os dividendos com vocês. Vamos dar uma olhada na carteira. Vamos colocar na tela. A minha carteira pode abrir a tabela com o pessoal para eles entenderem. Vamos lá. Olha os FIIs que eu tenho. Eu tenho o HGLG11. Tenho o XPLG11. Tenho o KNRI11. O XPML11. MXRF11. DEVA11. HFOF11. O VRTA11. Tá tudo aí na tabela. O HSML11. VISC11HGR11. PVBI11. E o RECR11. Tá legal, pessoal? Ao lado, nós temos aí os valores que eu tenho em cada fundo. Então, o HGLG, por exemplo, tem 150.945 reais aproximadamente. O XPLG128.181 reais e 60 centavos. O KNRI96.916. O XPML, tá aí, 103.265. MXRF92.610. O DEVA72.190. HFOF48.887,50. VRTA11. 37.928. O HSML11. 35.730. O VISC11. 75.652. O HGRE. 95.324. PVBI. Eu tenho 75.245. O URECR. Aproximadamente 29.353. Do outro lado, meu amor, eu tenho o dividend yield. Desses fundos, tá legal? Olha lá. 1.584. O HGLG. O XPLG. 1.038.27. O KNRI11. 707.49. XPML11. 960.36. MXRF11.916.84. Do DEVA, eu recebo o R$779.65. O HFOF469.32. E por aí vai, né? O VRTA11. 390.66. HSML11. 285.84. VISC11. 620.35. O HGRE905.58. O PVBI11. 458.99. E o RECR. 308.21. Tá aí o dividend yield de cada um. Tá legal? Nessa outra tabela, deixa aí pra mim, hein? Por um tempo essa tabela exposta. Veja, eu tenho uma média por mês na minha carteira rendendo 0,90%. A gente tá vendo aí a minha média por mês. E eu também tenho a porcentagem na carteira do lado. Então, a gente tem aí essa tabela pra facilitar. De logística, eu tenho 31%, que dá aproximadamente R$327.585.55. Papel, aproximadamente R$232.081.22%. FOF, eu tenho 5%, que dá R$48.887.50. E LAGES mais o KNRI, que é híbrido, R$219.027.45, que dá 21%. Shopping, eu tenho 214.647, que dá aproximadamente 21%. Ou seja, o total R$1.042.228.49. Volta pra mim. Eu pus essa tabela, meu amor, e quis explicar. Vamos deixar aí, Rê, no vídeo. Enfim, pra você ver com calma os fundos que eu tenho. Não é recomendação de compra, mas eu quero te mostrar que é uma carteira diversificada. Tem todos os setores, como eu falei antes. Lajes, né, galpões, shoppings, enfim, estão aí. E a média de dividendos que eu ganho, certo? Então tá tudo bem certinho. O valor total da minha carteira, coloquei ele pra você, por setores, tá certo? E isso, no total, a minha carteira tem hoje R$1.042.228.49, me rendendo por mês de fundos imobiliários aproximadamente R$9.425.26. É uma boa grana por mês, né, Rê? Pra gente ficar tranquilo, dá pra dar uma viajada, levar você, a namorada. Me leva. Me leva. Então, meu amor, o que eu quero mostrar pra você? Que é possível. Comece devagar, comece aos poucos. Vai colocando na carteira. Não precisa começar com R$1.000, R$2.000, hoje você começa com R$100 e poucos reais, R$130 comprando um fundo, ou até com R$20 comprando uma cota de fundo. Comece, constância, vai diversificando pra você ter renda passiva, você ter uma aposentadoria muito melhor e uma renda por mês caindo no seu bolso. E lembrando que são aluguéis isentos de R, tá certo? Então é isso, meus amores. Eu quero que você comece a investir, porque eu quero que você invista e chegue muito longe, e ganhe muito dinheiro, muita grana no seu bolso. E eu, particularmente, gosto dos fundos imobiliários pra ganhar um dinheiro a longo prazo e fazer minha aposentadoria. Tá certo? Um grande beijo de luz. Eu quero saber você. Você já investe em algum desses fundos que eu falei aqui? Será que você tem fundos que eu invisto também? Provavelmente sim. Qual o fundo imobiliário da minha carteira que você tem e mais gosta? Certo? Comentar. Compartilha aqui embaixo que eu quero saber. Tá legal, meu amor? Um beijo. Sempre falo e sempre vou falar. Boa Brasil! Quem investe no futuro agradece. E até o próximo vídeo.